Quase no fim da tarde de hoje, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade de drogas às margens do Rio Doce, na região do Campo do Cruzeirinho, ali próximo ao Saai. O Miguel Brás está acompanhando essa ocorrência desde mais cedo, Miguel. Só para enfatizar, essa ocorrência não aconteceu dentro do Saai, da autarquia, mas alguém, segundo a polícia, jogou entorpecentes no terreno que pertence à autarquia. É exatamente, Saulo, de acordo com as informações preliminares da polícia, desde o fim da tarde de hoje, que os militares trabalham nesta ocorrência. Conforme as informações, foram apreendidas certas quantidades de drogas próximo ao Saai e próximo ao Campo, no bairro Santa Terezinha. A informação é que ainda nenhuma pessoa ligada, nenhum proprietário dessa droga, e nenhuma pessoa suspeita na ocorrência foi apreendida. Como você mesmo disse, a gente está acompanhando essa ocorrência, estamos aqui próximo, em frente à delegacia de Polícia Civil, estamos aguardando também a finalização desta ocorrência. E a outra informação é de que, quando os suspeitos viram a polícia, fugiram. E esses suspeitos, né, integram, seriam integrantes de uma gangue ali no bairro Santa Terezinha. Até o momento, são essas as informações que a gente tem acerca desta ocorrência, Saulo. Ok, Miguel. 714, a Polícia Militar ainda está finalizando essa ocorrência, ocorrência de entorpecentes, que foram, essa ocorrência de entorpecentes, de uma quantidade de drogas que foi encontrada dentro de uma área que pertence ao Saai, mas alguém jogou essa quantidade de drogas dentro da autarquia. O Miguel Brás está na Delegacia de Polícia Civil, no bairro de Lourdes, à espera da finalização dessa ocorrência. A qualquer momento, a Polícia Militar deve finalizar esses fatos. E amanhã, no Balanço Geral, com o Nicomete Felício, às 11h40, você terá todos os detalhes dessa ocorrência, de uma quantidade de drogas apreendida. Segundo informações da Polícia, alguém, alguém, esse alguém que seria membro de uma gangue aqui em Governador Valadares, jogou essa quantidade de drogas dentro de um terreno que pertence ao Saai. E amanhã, no Bairro de Lourdes,